Música Gilmarcas hoje cumpre a sua missão e leva o empreendedor, o microempreendedor, um patrimônio para ele se chamar de seu, não é isso? O registro da marca. Isso, o registro da marca é um título de propriedade. Os empresários que estão recebendo hoje o certificado, a marca fantasia deles, passa a ter valor econômico. Então esse trabalho desenvolvido pelo SEBRAE é fantástico, porque atende a um público que precisa, que às vezes é carente de início, um estado embrionário de formação, que precisa de informações e de recursos, porque parte do valor para poder obter esse registro é custodiado pelo SEBRAE. As empresas que receberam hoje aqui é que fazem parte da região metropolitana de Belém, mas já entregamos diversos certificados de marcas para empresas que participam desse projeto em todo o estado do Pará. Música Nayana, o porquê que você buscou o registro de marca nacional da Uni Alimentos? Nós buscamos o registro de marcas nacional da Uni Alimentos porque nós fizemos um bom investimento na identidade visual da nossa empresa, como meio de fortalecimento da nossa marca. Por meio do SEBRAE, foi oferecido para a gente uma oportunidade de patentear a nossa marca. E foi muito importante para a gente, porque devido a esse investimento, a nossa marca ficou conhecida regionalmente e nacionalmente. E ainda esse ano, nós fomos notificados. Uma empresa em São Paulo requeriu o direito da nossa marca. E se nós não tivéssemos dado entrada nesse processo, talvez todo o investimento que nós tínhamos feito teria sido jogado pelo ralo. E fora que o nosso cliente, ele já conhece a nossa marca, Uni Alimentos. Então imagina o transtorno que seria se nós não tivéssemos dado entrada nesse processo de patenteamento. Então hoje nós estamos felizes e satisfeitos e acima de tudo seguros, porque nós podemos investir na nossa empresa, nós podemos vender esse nome, Uni Alimentos, porque esse nome é um direito nosso e ninguém pode usar, somente nós. Aline, momentos de emoção, de alegria, imagem acústica, autodescrição, agora é uma propriedade da Aline, é isso? Sim, imagem acústica, autodescrição. É uma profissão nova no Brasil, de autodescrição, autodescritores. E eu tenho a grata satisfação de ser uma das primeiras empresas do Brasil a fazer registro de marca com esse nome, autodescrição. E especialmente proteger a minha marca, proteger o meu negócio, proteger o meu sonho, acima de tudo. O meu sonho social é um negócio social. A gente trabalha com tradução de imagens para pessoas cegas, com inclusão de pessoas com deficiência no mercado, na acessibilidade, no teatro, no cinema. E saber que a gente pode estar desenvolvendo o nosso trabalho, levando a nossa personalidade para cada evento. E ter o nosso nome protegido, porque imitações tem muitas. Mas hoje, juridicamente, legalmente, eu me sinto protegida. Agradeço a Gilmarcas, agradeço ao Sebraitec. Agradeço a essa oportunidade. Realmente, é respeito, é credibilidade, é compromisso, é responsabilidade social. Estou bem satisfeita de estar segurando hoje a minha placa. Marcos, feliz, está emocionado? Estou seguro por ter uma marca, que ainda esse 16, 17, eu tive na Unama e lá tinha 5 mil pessoas. Eu vi minha marca num telão da Coca-Cola e eu fiquei assim, meio assediado pelo público que estava vendo aquela marca. E as garotadas de games ficaram enlouquecidas com a minha sala cheia de máquinas de games. Aí eu fiquei mais tranquilo quando eu estava com a marca do Gil. Eu digo, não, estou seguro, estou no caminho certo. Estou muito contente de estar com a minha marca em mãos aqui. Você indica para os empreendedores fazer o registro da sua marca? Com certeza. O principal é a patente. Tem que patentear e se proteger se você não entende de comércio. A Boxe 11 Games é do Marcos. A Boxe 11 Games é de todos os jogadores de Bênis do Pará. Jerônimo, um sonho realizado depois de 5 anos. Com certeza. Isso é muito importante, né? E também segurando o nosso nome, porque hoje a Crocs é uma loja muito... Nós estamos hoje muito, assim, acima do mercado, né? E segurando a marca aqui, uma marca que nós agradecemos muito, a Dona Edna, a Dona Sandra, do Sebrae. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui com esse registro nacional de marca. Estou um pouco nervoso, né? Porque a gente, para alcançar isso aqui, isso aqui foi muita luta também. E estão muito felizes. A gente também tem muitos amigos que são empresários. É muito importante eles seguirem o mesmo passo que a Crocs seguiu, né? Isso aqui é uma seriedade. Isso é muito importante, cara. Eu não tenho palavras. Estou sendo bem franco aqui. Eu estou muito emocionado aqui por receber esse título aqui da Mônica Sebrae. O que faz o meu estilo? Por que o registro, Renato? A meu estilo, ela é uma empresa do ramo de moda e beleza. Nós trabalhamos com confecções, cosméticos, perfumaria. E por que o registro? Procuramos a assessoria para vender mais. E observaram que a marca não era registrada. E como nós trabalhamos muito pela internet, a visibilidade é muito maior, né? Perguntaram por que não registrar. E foi aí que a gente foi ter a noção exata da importância de uma marca. Então, o registro, ele vem contemplar, a gente chegou até mesmo sem informação, né? Contemplar essa, vamos dizer assim, esse passo que nós demos sem preocupação. E depois observar aí que é muito importante, né? Ter o registro e para a gente poder estar amparado, porque nós estamos expostos ao mercado. Joelma, por que você fez o registro da Fabricarte? É porque é muito importante, né? Saímos da informalidade e ser reconhecido pelo que a gente faz, né? Nosso trabalho. E a Fabricarte faz o quê? O que ela vende? Nós trabalhamos com várias coisas, né? Com papelaria, cópias, impressões e também artigos para festa, como personalizados, brindes e outros. O mercado de festas está cada vez mais crescendo? Com certeza. É importante, né? Essa marca de registro, quando as pessoas verem que é registrado, tudo certo. Então, eles procuram ir nessas que são mais certas, né? E eles estão vendo a seriedade da Fabricarte ter um registro de marca também, né? Com certeza. O Sebra entregou hoje 21 registros de marca para 20 empreendedores paraenses, que certamente poderiam estar correndo muito risco no mercado, a nível de Brasil, com a internet, não é isso? E a gente testemunhou aí uma pessoa do ramo de alimentos, que estavam requerendo a marca que já era dela. Isso é um perigo e o empreendedor tem que estar atento a isso? Com certeza. O empreendedor tem que estar atento a isso. E a missão do Sebrae é fomentar o empreendedorismo, tá? Dessas micro e pequenas empresas. E a marca é um bem dessa empresa. Então, é de suma importância esse registro, tá? Da segurança, credibilidade, é algo que ele pode mensurar como patrimônio, tá? Então, é de suma importância. Essa empresa que teve esse probleminha, ela já estava assegurada. Caso contrário, ela perderia todo o investimento feito nessa marca, tá? Então, Sebrae, Gilmarcas e Patentes têm feito essa parceria, tá? E um trabalho bem feito, com todo carinho e com toda a equipe do Sebrae pronta para atender esses empresários. Qual o próximo passo para 2020? Ampliar, ampliar essa ação. A gente está pretendendo agora, em 2020, um ano em que a gente completa 20 anos de empresa, ampliar essa parceria com o Sebrae e realizar alguns eventos no interior do estado. Santarém, Marabato, Curuí, a gente tem projetos de parceria para poder difundir ainda mais essa ação. Todo o investimento e trabalho que o empresário desenvolve na empresa reflete no valor da marca. E uma maneira que ele tem de ter esse investimento e esse trabalho protegido, somente com registro. Então, o trabalho de registro é muito importante para todas as empresas. Não só para o registro da própria empresa, mas também de produtos. Às vezes, você tem produtos que você disponibiliza no mercado, que você tem que ter a proteção. É o meio que o empresário tem para segurar todo esse seu trabalho e o seu investimento. Para quem já está no mercado e quer procurar Gilmarcas, o que ele deve fazer? Bom, a gente está à disposição na Avenida Conselheiro Furtado, 1594, próximo ao Centur. A gente pode fazer o atendimento presencial ou, se você quiser, através do nosso site www.gilmarcas.com.br. Em 18 meses, tudo se resolve. Graças a Deus. O NPI tem realizado um bom trabalho. Está diminuindo esse tempo, já é muito menor. O NPI tem feito uma reestruturação geral no órgão, em todo o Brasil. E o tempo de exame de concessão de registro de marca no Brasil já está muito bem reduzido e muito mais eficiente. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais segura BW Souza Material de Construção Quem economiza, realiza Agora